Cimento, cogio, materiais de construção em Piu. Uou, salve, salve, ótima quinta-feira pra todo mundo. Estamos na área com mais uma edição do nosso programa. É Onda Esporte, hoje 9 de março de 2023. E na área aqui, ó, o nosso timaço da Onda Oeste. Eu, Gabriel Anderson, junto com você, Roseli Amorim. Boa tarde pra você, boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabigol. Boa tarde, meus atletas do coração. Mais uma edição do nosso programa chegando pra você através do rádio. na Sintonia 100,3, através da MAP TV, Link TV Brasil. E também através do nosso site, ondawestfm.com.br. E você ainda pode acompanhar a nossa programação lá no nosso app, o nosso aplicativo oficial. E lembrando que tudo acontece a partir de agora, numa jogada da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Pra você que tá construindo, tá reformando, seja a sua pequena ou grande reforma, pode contar com o auxílio aí, né, da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que tem pra você o melhor em materiais aí, dos materiais tecnológicos. Show de bola, viu Mari? É isso mesmo, viu Gabis? Altíssima qualidade, uma equipe de atendimento super, super especializada pra te ajudar muito. E fora que a entrega é VaptVupt, rapidão. É isso aí. Onde fica a Cogio, Roseli? Na Praça Tuiuti, bem no centrinho ali, ó, você pode ir lá que você vai ver. Cogio. É isso aí, uma loja ampla, espaçosa, tá repleto de coisas maravilhosas aí, que vai dar todo aquele toque final aí, né, na sua construção ou na sua reforma, tá bom pessoal? É isso. E pra começar o nosso Onda Esporte de hoje, tchan, 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 vamos falar do Galão da Massa. Roseli Amorim, você tem as informações do Galão? Tenho sim, Gabriel. Em um jogo duro no estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia, o Atlético buscou um empate com milionários em 1x1. Na noite desta quarta-feira, 8, Paulinho marcou o gol que selou a igualdade para o Alvinegro em duelo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. A partida em Bogotá foi marcada pela tensão. Entradas duras, discussões ríspidas entre a arbitragem e jogadores, nervosismo por parte de ambas as equipes. Com uma proposta mais conservadora, escalado com dois volantes por Eduardo Codê, o time mineiro volta para Belo Horizonte com um bom resultado na bagagem. Empurrado pela torcida, o milionários buscava, no início da partida, estabelecer o controle da poste de bola diante do Atlético. O Galo se defendia bem em uma nova proposta com dois volantes, priorizando a proteção da área. Com o decorrer do tempo, o Atlético substituía a tensão inicial por boas trocas de passes no El Campin. O time de Eduardo Codê se mostrava confortável com a proposta de aproveitar os espaços deixados pelo milionários. Aos 41 minutos, no entanto, um baque para os alvinegros. A cobrança de escanteio de Catanho encontrou Davi Silva livre na área, em falha coletiva da defesa. O meio atacante cabeceou para as redes, sem chances para Everson. 1 a 0. O gol do milionário saiu justamente em um momento em que o Atlético havia conseguido equilibrar as ações da partida e controlar o ímpeto dos mandantes. As chances perdidas custaram caro e o Galo foi para o vestiário do El Campin, atrás no placar. Na segunda etapa, o time de Eduardo Codê transparecia maior nervosismo com a situação na partida e também com a arbitragem. Pouco criativo, o Galo não apresentava um bom futebol na segunda etapa. Aos 20 minutos, no entanto, Gemerson teve liberdade no círculo central e encontrou um lindo lançamento para Paulinho. O camisa 10 atleticano saiu nas costas da defesa do milionários e com um toque encobriu Monteiro para igualar o placar. 1 a 1. Nos minutos finais, a temperatura esfriou no El Campin. O time mineiro teve maior domínio da posse de bola e das iniciativas, mas não conseguiu criar grandes chances de marcar. Jogo encerrado com o placar igualado na Colômbia e decisão por vir em Belo Horizonte. Agora, o Atlético concentra suas atenções, ainda que temporariamente, no Campeonato Mineiro. No domingo 12 de março, às 16 horas, o Galo visita o Atlético no primeiro jogo da semifinal do Estadual. A partida será realizada no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey. O jogo de volta contra o Milionários acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte. A bola rolará no Gigante da Pampulha, às 21 horas e 30 minutos, da próxima quarta-feira 15. É isso mesmo, gente. E o Alve Negro dependerá de uma vitória simples para avançar a fase de grupos. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis. Não! Ai, ai, ai! Pelo amor de Deus! É pra morrer do coração desse jeito. Ó, mas foi um jogão, viu, Gabs? Também gostei. Você assistiu? Eu também assisti. Assisti um pedaço, confesso. Mas foi um jogão, viu? É sempre dura, né? O pessoal, esses times de fora, assim, aqui de perto, eles têm umas entradas muito duras nos jogadores. Desnecessário, né? Pois é. O cara passou, ele já perdeu a jogada, entendeu? Já foi, mas eles não desistem. Eles vão lá e falam, não, pelo menos um pedacinho desse dedo do pé dele eu vou levar. Né? É impressionante. É muito duro as faltas desses caras. Mas, assim, poderia ter sido melhor se o Galo tivesse ganhado, né? Mas o empate já é uma boa, como disse ontem o Gabriel. E a gente aguarda, então, essa decisão aí no Mineirão, né? Pra poder o Galo fazer bonito aí, ganhar e não ter que ir para os pênaltis. Né, Gabigol? Pois é. Eu gostei do jogo, assisti do começo ao fim. Eu achei que o Milionários veio pra cima ali, achando que o Galo era qualquer coisa. E depois tomaram umas investidas ali do Galão. Ele falou, peraí, o negócio não é assim, não. Vamos fechar a casinha aqui, senão nós vamos tomar. Primeira oportunidade ali, o Hulk saiu na cara do gol. E se não fosse um jeito que ele pegou na bola ali, que não foi tão legal assim, tinha feito dois gols de cobertura do Paulinho, que foi um gol por cobertura do goleiro ali. E o do Hulk, que se tivesse feito também, teria... Foi um empate ali com um gostinho de vitória pro Galo. Por causa que o Galo teve mais oportunidade de fazer gols, né? E o goleirão também deles lá fizeram belas defesas. Então foi um jogaço, gostei demais. Questão da arbitragem ali, o Hulk ficou puto com a arbitragem, viu? É verdade. Eu vi ali no final... Eu realmente vi ali uns lances que, se fosse qualquer árbitro do Brasil, teria dado falta naqueles lances ali, né? A arbitragem queria deixar o jogo correr mais, mas eu achei que... Pois é, mas não pode deixar correr tanto assim, né? Justo ali em algumas situações, porque seriam lances ali pra cartão amarelo... Maldosos, né? Na verdade. E lances que realmente eram faltas, era pra ser marcada a falta, né? E ele não marcou e deixou o jogo correr. Pois é, é perigoso quando o árbitro assume essa postura de deixar o jogo correr, porque dependendo do quanto isso esquenta, depois ele não consegue segurar mais. É, e pode causar uma lesão grave aí, né? Pode causar. Quando aquilo inflama mesmo, que começa um jogador pegar a birra do outro e eles começam a ir pra cima do árbitro, isso aí é muito perigoso. Eu falei, daqui a pouco o Hulk vai dar um abraço naquele árbitro. Um abraço de urso, né? Um abraço de Hulk. Um abraço de Hulk, imagina. Nossa, o que é isso aqui que deu uma estraladinha? Meus ossos. Então, agora vamos aguardar, então, o Galo contra o Atlético, né? Que será o primeiro jogo da semifinal. Vamos aguardar aí que o Galo faça um bom jogo. Eu creio que o... Muitos gols. Eu creio que o Coldé deva poupar alguns jogadores pra essa partida aí. Com certeza, pra deixar pra segunda, pra volta deles. Mineirão pegando fogo, né? Eu acho que a Libertadores é mais objetivo pro Galo aí, querendo... Não desmerecendo o Campeonato Mineiro, mas eu acho que tem um foco maior na Libertadores ali. É isso mesmo, tem que deixar os jogadores principais ali descansando, quietinho e também evitar lesão. Não é isso? Porque vai que acontece alguma coisa durante o jogo ali, uma infelicidade, né? Alguma coisa que acontece, é um jogador a menos. É um desfalque, às vezes, importante numa competição que eles estão de olho, né? É o foco, né, do Galo. E ainda voltando no jogo de ontem, ô Mari, eu achei que o jogo foi um jogo... Foi bacana o jogo, foi sensacional, eu gostei. A partida, pra quem gosta de futebol, foi um belo de um jogo. Você acertou o palacar. E aquilo que eu falei pra você, se não puder ganhar, pelo menos leve, traz um empate aqui. Não vem com menos um, como se diz, que aí é difícil, né? E fica complicado. Mas 0x0, 1x1 ali, basicamente, é um famoso 0x0. É 0x0. Então, vem embora pro Mineirão aqui, meu amigo. E aí, nós vamos... Nós não, né? Os atleticanos aí vão mostrar. Eu não sou atleticano. No fundo, eu acho que você é. Ontem, eu tava torcendo pro Galo, né? Eu vou torcer pro Milionário. Eu também tava torcendo pro Galo ontem. Então, trouxe aí pro Mineirão. E aí, vamos ver lá a torcida do Galo. Aquele bando de torcedores apaixonados pelo Galão da Massa fazendo festa aqui. Aí, eles vão ficar meio espantados ali quando chegar no Mineirão. Vamos ver o tamanho do estádio que esperam por eles aí. Na hora que começar a torcida ali, tudo bater e pular e gritar. E eles vão ver o que é bom pra tosse. Pois é, Mari. Vamos falar do América agora também? Tem informações do América. Vamos, vamos lá. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Vai ter três desfalques, rapaz. Deixa eu ver. Não, é três reforços, né? Desfalques. Isso, vamos lá. Com um desfalque e três reforços, o América deve ter mudanças no time titular pra enfrentar o Cruzeiro. O clássico pela semifinal do Campeonato Mineiro está marcado pras 16h30 de sábado, dia 11 de março, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No setor defensivo, o lateral direito, Nino Paraíba, volta de suspensão e pode entrar no lugar de Arthur. Na esquerda, Nicolas provavelmente assumirá a condição de titular e Marlon retornará ao banco de reservas. Titular na vitória por 3x1 sobre o Tombense, na rodada passada, no Independência, Iago Maidana não tem presença garantida na zaga. Ele disputa a posição com Ricardo Silva. No meio campo, o trio formado por Alê, Juninho e Benítez deve ser mantido. Já no ataque, a tendência é que Dada Belmonte e Henrique Almeida sejam preteridos por Felipe Azevedo e Aloísio. O Wellington Paulista também pode ganhar uma chance no comando de ataque. Ainda no setor ofensivo, a equipe tem os retornos de Matheus Gonçalves e Mikael, mas ambos devem ficar no banco de reservas. O único desfalque do América até o momento é o meio argentino Emmanuel Martínez, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. No entanto, em entrevista coletiva, o técnico Wagner Mancini deu indicações de que o jogador deverá estar à disposição para o clássico. Com isso, a aprovável escalação do América tem Matheus Caviccioli, Nino Paraíba, Iago Maidana ou Ricardo Silva, Éder e Nicolas. Pois é, né? São três reforços aí, apenas um desfalque, né? Então vem pra cima com tudo aí o time do América. Eu queria que fosse três desfalques aí pro América. Ai, 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 viu? E aí tem velhos conhecidos do Cruzeiro aí, né? Tanto o técnico Wagner Mancini quanto o Eliton Paulista, né? Que já passou na Raposa também aí. Será que esse negócio da lei do ex vai funcionar com o Cruzeiro aí? Ai, 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 será? Quanto você acha que vai ser o jogo, Gabs? Ah, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar de dois a um. Vai ser apertado, né? É, eu falando como torcedor do Cruzeiro, né? Aham. Não, como uma pessoa que gosta de futebol, vai. Agora, como entendedor de futebol, eu creio que vai empatar. Vai ficar um a um, dois a dois, vai ficar nessa daí. Eu acho que vai ser dois a zero pro Coelho. Até zero a zero. Dois a zero pra que ele quer. Gente, mas é o que eu acho. Pois é, então o time tá escalado lá. A campanha do Coelho tá melhor do que a da Raposa, fala a verdade. Tá melhor mesmo. Então, então... Sendo bem sincero. Mas aí, minha amiga, é clássico, né? O Atlético também tava dez vezes melhor do que o Cruzeiro, que nem tava montado ainda o time direito. E aí o Cruzeiro foi lá e falou... Não, 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 galo, não. Você não vem com essa zona verde, não. É, pode empatar, mas eu vou chutar aí dois a zero pro... Tá jóia. Dois a zero pro América? Aham. Nessa senhora. É, então tá escalado aí, ó. E você, Marcos? Então, eu tô com medo de dar o meu palpite ao Gabriel Rosná. Não, ele é, não. Um a zero pro América. É, é isso aí. Então tá bom. Então tá escalado o time, né? Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba, Igor Maidana, Ricardo Silva, ou Ricardo Silva, né? Éder e Nicolas, Alejuninho e Benítez, o Mateuzinho, Felipe Azevedo e Aloysio, ou Wellington Paulista. Então vem pra cima aí o Coelhão e vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. É mais um clássico mineiro aí e eu particularmente gosto muito da camisa do América. Acho uma das camisas mais bonitas aí. Show de bola. Sensacional. Olha, já falamos aqui do América. Deixa eu falar pra vocês então as informações da torcida mais celeste desse Brasil. Tava faltando alguém, né, gente? Pois é. Pois é, a gente traz pra vocês informações do Cruzeirão. É um cabuloso demais pra você, meu amigo e minha amiga cruzeirense fanática. Olha só, o Cruzeiro informou na tarde desta quarta-feira, dia 8, que já vendeu mais de 15 mil ingressos para o clássico diante do América pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O duelo entre os rivais está marcado para este sábado, dia 11, às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A previsão de público na Arena do Jacaré é de 19.300 pessoas, torcedores aí. Portanto, já o América terá direito a 850 bilhetes, cerca de 4,4% aí da carga total devido à estrutura do estádio. A venda de ingressos para os sócios, torcedores aí do Cruzeiro, começou nesta segunda-feira, dia 6. A comercialização para o público geral foi aberta na manhã desta quarta-feira, dia 8. Os valores variam entre 35 a 100 reais, a depender do setor. O Cruzeiro mandou o duelo para Sete Lagoas, pois está rompido politicamente com a Minas Arena, gestora do Mineirão, maior estádio aí de Belo Horizonte e local onde a equipe costuma mandar as partidas. Com isso, o Independência também em BH virou alternativa e o clube fez um acordo com o América para mandar os jogos no estádio americano. Contudo, nos termos estipulados, o Correio não pode ser visitante, o que inviabiliza a ocorrência da partida. O jogo de volta da semifinal do Mineiro será dia 18, sábado ou 19, domingo de março aí, tá? Em horário a ser definido. A partida deve ser disputada com o mando do América no Independência. Vai ter jogão, vai ter jogão. É isso aí, eu queria ver também aqui a escalação do Cruzeiro, produçãozinha. Cadê? Com quem que o Cruzeiro vai entrar em campo? Ah, é mistério. O Pesolano ligou aqui e falou que não era para contar. Aí, tá vendo? Foi isso, eu atendi. Eu que atendi a ligação. Cheio de mistério nesse clássico aí, hein? Eu juro, Gabi. Vamos, Cruzeirão, vamos para cima deles. Eu juro que é verdade esse bilhete. Ah, sei. O Pesolano ligou aqui hoje cedo e falou, ó, por favor, não fala aí no Onda Esporte. Eu sei que vocês têm informações privilegiadas, mas não pode, gente. Por favor. É isso aí. Então, os ingressos entre R$35,00 e R$100,00 não tá caro, não. Caro mesmo, vai ser deslocar de Belo Horizonte para Sete Lagoas, ali que fica cerca de 70 quilômetros. Se eu não esteja enganado, viu, Marcos? Pois é, e para os torcedores também, né? E, coitado do América, gente, só 850 pessoas. Olha, o estádio lá é pequeno, velho. É pequeno. Poxa. O Daniel tá me mostrando aí. Mas já vendeu 15 mil contra 850. É muito desproporcional isso, né? Pois é, por isso que o Cruzeiro vai com mais força do que o América para esse jogão aí, para poder ganhar. É, pelo menos mais grito vai ter, né? É. Não vai ser na sua casa e nem na minha também. Vamos jogar fora. Vamos jogar lá no terreno que é neutro. É. É isso aí. Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos com mais informações. Ih, o PSG, você viu, Marê? Ih. Nossa, deu ruim, o Mbappé não correu o suficiente. Acabou a pilha. É, o Mbappé acabou a pilha dele ontem, velho. Ih, vou te falar. O Messi tomou um tapa na orelha e ficou bravo demais também. Ai, meu Deus. Antigamente era pedala Robinho, agora pedala, Messi. Daqui a pouquinho voltamos no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Oi, é, de volta, de volta, essa é o Onda Oeste com o nosso Onda Esporte. Oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. De volta, de volta. Vamos falar do Cruzeiro de novo? Não, produção. Não. Vamos falar do Fluminense, né, Roseli? Então, vamos falar do Fluminense. Maior reforço do Fluminense para a temporada. Marcelo desembarca nesta manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, horas depois do Tricolor vencer o Flamengo e garantir o título da Taça Guanabara em cima do rival. Diante da situação, torcedores que aguardavam o lateral aproveitaram para provocar o rubro negro. Um torcedor Tricolor foi flagrado com uma faixa que dizia O cheirinho voltou, fazendo alusão ao terceiro vice do Flamengo na temporada e da eliminação precoce no Mundial de Clubes diante do Al-Rilau. O lateral esquerdo será apresentado no Maracanã na sexta. Um dia após desembarcar em sua cidade natal. A apresentação de Marcelo deve ser aberta ao público e contará com a presença de shows na noite desta sexta-feira. O atleta já vem sendo peça ativa nas redes sociais do Fluminense e chega ao Tricolor das Laranjeiras com a alcunha de ídolo. Após deixar o Fluminense, Marcelo se tornou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, tendo conquistado 25 títulos com a equipe merengue. No ano passado, o atleta se transferiu para o Olympiacos após 15 anos na Espanha e atuou pela última vez no dia 11 de janeiro contra o Atromitos pela Copa da Grécia. Pois é, gente. Se o Fluminense já atropelou o Flamengo antes do Marcelo, imagina com o Marcelo. Ai, ai, ai. O cara tem 25 títulos com o Real Madrid. É, eu acho que eu estou sentindo esse cheirinho aí também, viu? De urubu queimado. Não sei não, viu? Ô, dó. O Marcelo já tem todos os títulos aí, né? O cara ganhou tudo com o Real Madrid, né? E além de ser ídolo lá também do Real. E agora volta à sua casa, né, velho? O Fluminense, nada melhor do que fechar, encerrar. Eu creio que ele venha já para encerrar a sua carreira. É, eu também acho que é isso. Encerrar no Fluminense. E agora troféu, se ele for ganhar alguma coisa pelo Fluminense, vai ser por amor mesmo ali. Porque se for por ambição ali em relação a títulos, ele já tem tudo já. É. Se alguém nos dá uma zoada nele ali, ele vai falar, fião, vem cá, deixa eu te mostrar uma taça aqui. Mas vou te falar uma coisa, viu? Eles querem sempre mais. Se ele quiser esse ano, é bom ele se contentar com o Carioca, porque o resto não vai passar a Fluminense aqui, não. Se for para ganhar título, vai ser para fechar perfeitamente a carreira ali, viu, Roseli? Imagina só. Fez aquela trajetória toda, foi lá para o Real, ficou lá basicamente a sua carreira quase que toda ali no Real, né? Quantos? 14? 15. 15? 15 anos no Real Madrid. Ganhou títulos pra caramba. E agora vem pro Fluminense, se ganhar título ali, vai falar, não, agora eu vou encerrar, vou fechar a porteira, porque tá tudo certo aqui. Só uma dica pro Marcelo, ele tem que cortar esse cabelinho aí, já que voltou, né? Você foi com o cabelinho cortadinho lá pro Real Madrid, voltou cabeludo, aí vamos cortar essas ramambaia aí da cabeça. Parece que passou num furacão o Marcelo antes de chegar. Ó, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa aqui. Ontem a gente estava falando, ontem teve o jogo, né, do Flamengo e Fluminense. E aí tem uma coisa muito importante que foi descoberta essa semana. Não sei se vocês lembram daquele incêndio que teve no Flamengo, que muitos meninos morreram e tudo mais. E aí o Flamengo contratou uma galera pra fazer perícia e saiu o resultado. E sabe o que eles acharam? Que na cena do crime foi mexida. É mesmo? Foi mexida. Isso daí tá maior babado no Flamengo. Não, mas aí vai dar confusão pra caramba. Precisa dar, né, gente? Esse monte de menino que foi morto nesse lugar por causa de má instalação ou qualquer outra coisa, precisa mesmo ser levado a sério isso. E aí aconteceu isso essa semana, se eu não me engano, há dois ou três dias atrás, que saiu esse resultado da perícia. E aí o bicho tá pegando, viu? Então aí, olha, só isso já pode ter desequilibrado a equipe aí, né? E que fez eles perderem. Então não vamos zoar em cima deles, não. E o técnico rodou? Será que o técnico vai rodar? Não rodou não, né? Pois é. Ah, a sogra tá boa, né? Que bom. Pois é, se a coisa tá muito boa lá pro Fluminense, não está tão boa assim pro nosso Paris Saint-Germain, o famoso PSG eliminado mais uma vez da Champions. Pois é, que chato. Apesar de todo investimento, o Paris Saint-Germain voltou a ficar longe do título da Champions League. A eliminação diante do Bayern de Munique na quarta-feira foi a quinta do PSG em oitavas de final da competição nos últimos sete anos. Abre aspas. Não sei se é uma lição que precisamos aprender, mas é uma frustração, uma decepção. Tivemos muitos desfalques importantes nos dois jogos. Foi preciso mudar os zagueiros Marquinhos e Mouquiel, é isso? Mouquielê. Mouquielê, é verdade. Eu esqueci que é francesa, eu gosto. Por lesão. No primeiro tempo que nos enfraqueceu. Fecha aspas. Declarou o técnico Christophe Gautier. Desde que foi comprado pela Qatar Sports Investments em 2011, o PSG conseguiu um máximo de um vice-campeonato em 2019-2020 e uma semifinal em 2020-2021. Cair antes disso tem sido o mais corriqueiro, sobretudo nas oitavas de final. E tudo isso apesar das contratações de peso ao longo da gerência do grupo Qatari e da presidência de Nasser Al-Khalif como atual elenco com Messi, Mbappé e Neymar. Abre aspas. O PSG agora retoma as atenções para o campeonato francês, que é o líder com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o Olympique de Marseille. O seu próximo jogo é contra o Brecht, fora de casa, no próximo sábado. Pois é, né? Ô Maria, a gente já sabia aí mais ou menos, né? Eu já tinha falado aqui que era muito difícil do PSG ganhar do... Reverter o primeiro resultado, né? No jogo de ida, né? Agora nesse jogo de volta, que foi ontem, tinha que vencer. Tinha que pelo menos empatar em um a um para levar para os pênaltis. É um a zero, né? Se eu não me engano. Um a zero e ir para os pênaltis. E aí não conseguiu. Realmente não foi dessa vez. E o Mbappé falou essa frase aí, né? Mas tá meio chateado ali. Ele tá. Imagina os parceiros, os companheiros de clube ali como que tá. Não, com certeza. Imagina assim, né? A torcida. Porque você pensa dessas três pessoas no mesmo time. Tudo bem que o Neymar não tá porque ele tava lesionado, né? Tá machucado. Pra variar. Mas o Messi e o Mbappé juntos, gente. A torcida espera que nada vai bater esse time, entendeu? A gente tem esses nomes gigantescos aí que você põe toda a credibilidade nos caras. Só que às vezes não dá certo. O Neymar fazendo falta? O Neymar faz falta. Faz falta. O Neymar é o gesticulador. Ele que coloca o Mbappé na cara do gol muitas vezes ali. E o Mbappé é quem erra os gols, mas na cara do goleiro ali. Viu, Rosely Marie? É, porque esse ano o Gleymar... Ah lá, falando dele, ele acabou de chegar aí, ó. O Neymar não fez quase nada, né? Não, não... É devido a série de lesões, né? Que ele teve. É só... Vou pegar um tempinho do Pança aqui. Um minutinho só, só pra falar aqui. Que é o seguinte. Eu acho que depois que aconteceu do PSG ser eliminado da Champions, principal aí, objetivo quase que do PSG, porque o resto, a Copa da França, esse negócio, ganharam muitas vezes. E é muito... Eu acho muito... Eu particularmente falando de futebol, eu acho muito fraca ali a Copa da França. É... Nem conheço os outros times. É... Eu acho que agora vai se desfazer o PSG, né? O Messi, eu tenho informações, assim, não oficiais, mas comentário, aquele famoso burburinho que rola na internet, que o Messi vai voltar pro Barcelona pra encerrar a carreira lá. É o objetivo, pelo menos, é o que eu vi na internet. O Neymar, se não tivesse sofrido essa lesão, ele já tava sendo negociado com o Chelsea, né? E o PSG renova as suas cartadas ali, que tá em busca ali do... Aí, obviamente, tem que colocar outras pessoas à altura ali. E aí, no caso, o PSG tem conversado com o staff do Vini Júnior, do Real Madrid, pra entrar aí pro time, pra reforçar o time, né? Então... E o Vini Júnior deu uma entrevista e falou assim que o objetivo dele é ficar no Real Madrid, que é a casa dele e tudo mais. Mas, em se tratando de questão de dinheiro, você sabe como é que funciona a relação a isso, né, Omar e Roseli? Com toda certeza, viu, Gomes? É, complicado aí pro PSG, né? É, é isso aí. Vamos ver o que que... Quais são os próximos capítulos aí do PSG após ser eliminado da Champions. Pois é, será que vai ter briga nos vestiários? Treta, treta. Briga, briga, briga. O Mbappé todo ele é meio esquisito, né? É meio loucão, né? É, ele é meio chatinho pra essas coisas. É, é isso aí. Roseli Amorim, um grande abraço pra você. Liquidamos a fatura em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Já aproveitamos aqui, inclusive, os agréscimos, viu? É isso aí, Gabriel. Valeu, obrigada pela companhia. Mari, valeu, obrigadão. E obrigada, pessoal, por estar aí junto com a gente. Voltamos amanhã, meio dia e meio. É isso aí. Obrigada, Roseli. Valeu, Gabigol, demais. Todos vocês que participaram com a gente desde de manhã até agora, muito obrigada. Amanhã às nove é nós, né, Gabigol? De novo, na sua sexta-feira maravilhosa, é o Sextou da Onda Oeste. Eu acho que não vou aguentar. Um abraço. O próximo da parada... Opa, santa. Olha isso aí, rapaz. O próximo da parada é ele mesmo, André Panza, que contamos juntos na sua Onda Oeste. Onda Oeste.